Música Yo! Beleza? Tranquilo lá galera! Então, a gente queria agradecer aí os inscritos, a galera que tá curtindo, tá acompanhando no Facebook aí e tal, e também agradecer aos cento e poucos mil visualizações que a gente tem no YouTube, aos milhões de inscritos, hoje né, hoje é dia 7, e aí a gente queria agradecer aí vocês e agradecer muito, mais uma vez, agradecendo de novo aí, muito, 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 muito. Novo tutorial. Acompanhe aí que vai ter agora também tutorial de futebol freestyle, tem muita gente que pediu também, Odida, faz um zerinho, me ensina essas manobras então. Vai ter futebol freestyle nessa bagaça, demorou? Mas agora vai ser tutorial de street soccer com o atleta Vini, tamo junto. É nóis! Valeu! É nóis! Fult! Vamos lá, primeiro vamos ver o que vamos aprender hoje. Vai ser essa pedalada dupla, a segunda vai ser águia, e a terceira será o elástico por trás. Bora lá! A dica é, você puxa a bola pra trás, passou a direita e seguida, você dá um pulo, passando a direita novamente, nossa, direita pulou, direita de novo. Agora vamos ver mais detalhadamente, ó, puxou a bola pra trás primeiro, o segundo passo, você puxa e passa a perna direita, o terceiro passo, você faz isso de seguida, puxou, direita, direita, certo? Puxou, puxou, direita, pulou, direita. Não é a coisa mais fácil do mundo, mas também não é mais difícil. Vamos treinar aqui, vocês conseguem, ó lá, puxou, direita, direita. Agora a segunda, é a águia. Essa é uma das mais bonitas e também não é muito difícil, isso é fácil, chega a ser fácil. Você pula e com o mesmo pé, puxa a bola pra trás, ó lá. Puxa, fica com o mesmo pé, pega com o mesmo pé, você só usa um pé, pense nisso. Pode dar um pouco de medo no começo, mas depois você pega a manhã e fica rapidinho, ó, igual o vinho está fazendo, ó. Tá, tá, tá. Demorou? Agora a terceira, a terceira é o elástico por trás. É a mesma coisa do elástico normal, mas é por trás, óbvio. Então, ela pode ser tanto usada pra você dominar a bola e parar na frente do adversário, quanto pra passar a do seu próprio adversário. Ó, deixa eu ver, ele vai fazer novamente, ó. Ele vai fazer agora, vai ser, a, pra dominar na frente do adversário e a segunda é pra passar, ó. Fez, dominou, beleza. Agora essa seria pra, vai, passou, passou, me deviu e foi, ma, oé. E obrigado galera que está ajudando a gente a crescer, se não fosse vocês. Mas, de verdade, a gente não sei o que seria da gente. Então, muito obrigado e a galera que está conhecendo a gente agora por esse vídeo. Procure se inscrever também no canal pra ajudar a gente. Compartilhem pros amigos que gostam também. Procurem treinar com eles que dá uma inspiração a mais. Caso você não tenha entendido o vídeo, procure voltar e procure entender de verdade, assim, se aprofundar. E, bons treinos, é isso aí. Treinar, treinar, treinar. Curtem a página no Face, que postamos muitas coisas lá, inclusive vídeos mesmo. A página está logo aí embaixo na descrição do vídeo. E agora, clique na direita pra ver os tutoriais. E na esquerda, pra ver o grupo jogando. Demorou? Quem sente curiosidade aí, quer saber como é que a gente joga, como é que a gente usa aqui na quadra. Também pra vocês pegarem uma experiência, vendo, não sei. Só clicar na esquerda. Demorou? Obrigado por quem assistiu até o final. É nóis! Uh! Tchau!